Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai fazer mais um capítulo de ranking aqui no nosso canal. Sim, lembra que eu já fiz ali do pior ao melhor filme de Resident Evil, pior ao melhor animação, pior ao melhor remake. Hoje a gente vai fazer do pior ao melhor da série principal de Resident Evil, ou seja, aquela série numerada mais o Code de Verônica e o Village, né, que falante é o 8. Vou fazer o meu ranking, né, gente? Lembrando, é o meu ranking. Eu não tenho como fazer o ranking de todo mundo. Se vocês quiserem, a gente pode brincar aí, fazer umas enquetes, alguma coisa assim, pra gente determinar qual seria o ranking do público. Mas eu tô falando por mim, tá, gente? Então, fiquem calmos, torcedores, calma. Tá tudo bem, respira. Esse ranking não vai influenciar em nada na sua vida, tá? É só pra gente se conversar mesmo aqui e tudo mais. É uma brincadeira e tal. E eu acho que é bem gostoso, né? E é uma coisa que vocês me pedem muito também, né? Ah, como que seria o seu ranking dos jogos e tudo mais? Então a gente vai fazer. E aí eu coloquei aqui, né, os jogos da série principal serão 10. Então, teremos um top 10 aqui no canal. E antes da gente começar, eu vou pedir pra você já se inscrever, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, que é pra gente seguir crescendo aqui no Menino YouTube. Lembrando, gente, que todo engajamento de vocês me ajuda muito, ajuda muito o canal. Bom, gente, vamos lá. Não vamos enrolar muito, não. Eu coloquei aqui como seria mais ou menos o meu ranking. E eu vou começar do último lugar pro primeiro lugar, como a gente tem feito aqui nesses rankings, né? E pra mim, o menos melhor ou o pior jogo da série numerada e ficaria em décimo lugar seria o Resident Evil 6, por todas as razões óbvias de que ele acabou sendo um jogo que ele tentou fazer muita coisa e acabou que ele não fez nada direito, né? Digamos assim. Eu acho que o Resident Evil 6, ele extrapolou demais, assim. Os caras foram extremamente megalomaníacos e saiu demais da coisa do famoso menos é mais, sabe? Às vezes você precisa de uma coisa muito mais simples do que você pegar e fazer um negócio megalomaníaco pra que aquilo seja bom, sabe? A gente tem ali quatro campanhas, cada uma com um tipo diferente de gameplay e isso também deixa o jogo sem identidade. E aí você pode pilotar carro, moto, caça no jogo, helicóptero, né? Com a Ada também. Então, ele tem tantas facetas, mas nenhuma delas é desenvolvida direito, sabe? Eu acho que o... Por exemplo, uma coisa que o 6 tem de muito legal, que eu gosto, é a ligação entre as histórias, né? Entre as campanhas. Isso eles fizeram de uma forma primorosa, sabe? De conectar a parte 1 da campanha do Chris e aí é a parte 3 da campanha do Leon e aí você vai misturando ali, tô dando um exemplo só, sabe? E aí depois você vai montando esse quebra-cabeça da história. Em compensação, os files, pra você poder ler mais sobre o background daquela história, você tem que atirar naqueles emblemas de serpente imbecis. E aí a história ficou extremamente superficial, mas ela não é, ela tem bastante coisa ali. Outro ponto negativo são os vilões que têm umas motivações muito merda, sabe? Como o próprio Derek Simmons, só queria ter uma Ada dele, uma Ada pra chamar de sua. E a Carla Radames, que é esse clone da Ada que o Derek Simmons criou, e aí ela ficou puta porque ela é um clone da Ada, e aí ela quer se vingar, tocando terror no mundo. Quando poderia ser muito melhor, cara, o Derek Simmons, ele tinha um potencial absurdo. Ele é o assistente presidencial, ele é o cara do lado do presidente. Imagina o potencial que esse cara teria, mas no fim, ele é só um gado da Ada. E pra mim, a melhor campanha do Resident Evil 6 é a do Chris, por causa da história mesmo, né? Porque envolve ali a questão do Pierce e tudo, ele sendo um aprendiz, o quanto ele amadurece ao longo da história, porque a gente vê que o Pierce começa como um cara super mimadinho, chato, e no final a gente tem a perda dele, então a gente lamenta muito. A gente também vê o Chris como um cara extremamente bacana, e aí depois a gente vê que ele vai decaindo, e daqui a pouco ele vai subindo de novo. E isso também determina o futuro do personagem pra franquia, então eu acho que é por isso que eu gosto tanto da campanha do Chris, né? As outras acabam não sendo tão legais assim. E o Jake, o filho do Asker, cadê o Jake? Um abraço pro Jake. A Capcom não quer mais saber dele, gente. É isso. Olha, em nono lugar, gente, com muita dor no coração, eu coloquei o Village, que é equivalente ao Resident Evil 8. E essa posição do Village, ela foi muito discutida, porque eu fiz esse ranking em live com a galera lá no site roxo. Inclusive, não perde as lives lá, porque essas coisas acontecem lá, tá? Isso o YouTube não mostra, é só lá no site roxo. Então, pega o link aqui na descrição e já segue lá, tá? Tem um link aqui também, se você quiser. Por que eu coloquei o Village aqui? Quer dizer que eu odeio o Village? Não. Quer dizer que eu não gosto do Village? Também não. O Village, eu acho que ele é um jogo de oportunidades perdidas. Como eu falei várias vezes aqui no canal, em várias ocasiões, ele poderia ter desenvolvido absurdamente a volta da Umbrella, não fez. Poderia ter desenvolvido a ligação do Chris com a BSAA, por que que eles estão tão tretados, não fez. Poderia ter usado até a história ali da família Winters, de uma forma em que eles acabassem sendo uma vítima da situação, mais que mesmo assim, não parecesse um spin-off, porque o Village tem cara de spin-off, não parece um jogo da série numerada. Então também não fez, não tem cara de jogo da série principal. E eu acho que isso é uma falha gigante do Village pra mim. Eu sei que talvez o jogo tenha sido afetado ali pela pandemia, né? Tenha sido impactado ali o seu desenvolvimento e tudo. Mas mesmo assim, não é desculpa. Eles poderiam ter adiado o jogo pra um pouco mais pra frente, e a gente não ia nem saber disso, em vez de sair em 2021, saísse em 2022. A gente não ia nem saber disso, sabe? E não, eles preferiram lançar do jeito que tá, sabe? Então, eu acho que falha demais em explicar as coisas. Gente, antigamente a gente sabia até porque que o Zumbi vomita ácido. E hoje não. Ah, mas por que que as meninas viram mostras? Ah, é uma explicação merda e só aceita ali, tá? É isso. Cara, eu sei, muita gente tá cagando pra história. Eu sou Maria Lorinha, né? Beijo pro Cross. Eu sei que é pra ser pejorativo, mas a gente faz na brincadeira aqui. Gosto, gente. Desde o primeiro jogo, eu gosto do Lord Resident Evil, tá? Se você acha isso ruim, o problema é seu. Eu gosto, tá? Poxa, foi uma coisa que sempre me atraiu em Resident Evil. Que tudo tinha uma explicação. Porque é um terror biológico, sabe? Então, tudo tinha sua explicação. O porquê daquilo estar acontecendo. Tinha explicação científica daquilo estar acontecendo. E a gente agora tem umas explicações meio merda. Por isso que eu fiquei tão frustrada com o Village. Além de que eu não me sinto muito bem jogando ele, né? O 7 também é em primeira pessoa. Mas o 7 eu não sofro pra jogar. Eu não sei se é porque o Village é muito claro. E aí, nossa, meu olho dói jogando. Vamos ver agora, quando sair a terceira pessoa, como vai ser. Mas me incomoda, treme muito o jogo. Mesmo você desativando a oscilação de câmera. Ainda parece que treme muito. Eu acho que é por ele ser mais ação do que o 7 também, né? Enfim, essa junção de coisas me deixa meio zureta das ideias. Sofri bastante todas as vezes jogando Village. Tanto que vocês não me veem jogando muito o Village aqui no canal. Porque não me faz bem fisicamente, né? E o que eu gosto do Village é o começo. Até o final ali do castelo da Dimitrescu. E a parte de exploração da vila. Da Beneviento só funciona a primeira vez. Do Moreau é legalzinho. E do Heisenberg... Doença! Quer passar doença essa porra? Fazer que nem o Casimiro. Já viram esse meme? Recomendo. Procurem aí o meme do Casimiro. Casimiro. É doente! Vai te passar doença, porra! Em oitavo lugar eu coloquei o Resident Evil 5. Por causa do gameplay dele. Porque é guerra! Guerra! É tipo assim... Chris e Sheva contra o mundo. Sabe? É basicamente isso. É guerra. Acabou o terror. Acabou o terror, não tem mais terror. Sabe? É guerra. O máximo de terror ali são aqueles Reaper. Aquelas baratonas que dão hit kill. Aquilo pra mim continua sendo um terror. E ele só tá em cima do Village por causa da Family Reunion que a gente tem ali. Sabe que é Chris, Jill, Wesker... Gosto da Xela, gosto da Sheva, gosto do Josh, gosto dos personagens, né? Então, por isso que tá acima do Village. Pra mim, matou o Wesker muito prematuramente. Muito prematuramente. Eu acho que o Wesker rendia ainda alguns bons jogos. Ou tinha que estabelecer um bom vilão antes de acabar com ele. Um substituto à altura. O que o 6 não fez. Então, por isso que o 5 está nessa posição de oitavo lugar pra mim. Acima do Village por causa do gameplay e da morte do Wesker. Então, fim de uma era, sabe? Eu acho que o Wesker merecia mais ainda. E, gente, pelo amor de Deus. Não vamos inventar esse negócio de clone. Não era um clone. Senão vai virar a série da Netflix. Não. Por favor, não. Em sétimo lugar, a gente tem o Resident Evil Zero. Gosto do Zero. Ele ainda remete ali à câmera fixa. Muito puzzle, que eu gosto muito. Muita exploração, que eu gosto muito também. Mas ele dá um soninho. Sabe? Ele me dá um soninho, assim. Dizem que ele cura insônia. Ai, gente. Não. Assim, o Zero, eu acho que ele é um pouco monótono. Um pouco cansativo. Um pouco longo demais. Sabe? Não precisava ser tão longo assim. E o fato de que a Rebecca vive no Calchon. Também acaba incomodando muito. Mas, pra mim, o tiro no pé do Resident Evil Zero se chama hookshot. Aquele maldito item que você tem que ficar carregando. Quase até o final do jogo. Que ocupa dois slots. Sendo que o seu inventário já é pequeno. Tá, foca no positivo. Câmera fixa, trilha boa. Muito puzzle, muita exploração, muito backtracking. Legal. Mas eu ainda acho que o negativo é um pouquinho acima ali na balança. Sabe? Do zero. E, enfim, ele acabou não fazendo tanto sucesso, né? O que é uma pena. E isso acabou motivando também a mudança de escopo da franquia depois pro Resident Evil 4. Mas, enfim, as coisas são como elas são. Em sexto lugar, eu vou colocar aqui o Resident Evil 7. Porque gosto muito do Resident Evil 7. Ele foi uma bênção nessa franquia depois do Resident Evil 6. Porque a coisa podia ter sido muito pior. Gente, imagina se eles fossem levar em consideração o que a gente teve a partir do Resident Evil 6. Assim, o bagulho já tava escalando o mundo. A gente ia ter um mundo pós-apocalíptico. Ainda mais que a Isla Manda Constante. Vocês sabem, né? Que a Constante em filme, ela é... Ela ama um pós-apocalíptico. Eu acho que se um dia a gente tiver um mundo pós-apocalíptico, a gente já sabe de quem foi a culpa, né? Mas eu gosto muito do 7. Eu acho que ele é um bom início de arco. Início de fase Marvel de Resident Evil. Então, gosto muito dele. Preferiria que fosse em terceira pessoa? Com certeza, preferiria. Mas, ainda assim, eu acho que ele é um jogo importantíssimo. Ele tem aquele terror bem gostoso e bem característico de Resident Evil. Os desenvolvedores acertaram muito nessa parte, sabe? A família Baker é incrível. Toda influência em Evil Dead. Massacre da Serra Elétrica. É animal. Mas, eu acho que chega um momento a partir daquele Jack Baker gigantesco. Que você tem que ficar tirando o zoio dele lá. No zoio? No zoio? Do Jack Baker? Ali o jogo, ele dá uma decaída bruta, assim, de ritmo. E que você só quer continuar acompanhando. Pra você poder ver o desenrolar da história mesmo. O desenvolvimento da história mesmo. Porque fica bem fraco, assim. Ele dá uma boa queda de qualidade ali. Pelo menos pra mim. A parte melhor é a parte da mansão mesmo ali dos Baker. Que acaba sendo muito rápida. E daquela casa, né? Perto do pântano ali. Aquela casa antiga, perto do pântano. Que eu acho também bem legal. Mas ali, depois que você tem que ficar atirando no zoio do Jack Baker e a parte do navio. Eu acho que a parte do navio, ela acaba sendo prejudicada por causa dessa batalha com o Jack Baker. Porque quebra o ritmo do jogo. Que era toda aquela pegada do terror e tudo mais. Era uma vibe bem gostosa. E aí você tem essa quebra com essa batalha contra o Jack Baker. Aí você volta ali pro navio e você já não tá mais naquele tesão, sabe? Então, eu acho que esse é o maior pecado do Resident Evil 7. Mas, cara, ele trouxe a Umbrella de volta. Muito bom, muito bom. Então, por isso que ele tá ali quase em quinto lugar. Quase em quinto lugar. Quase. Quase na metade ali. Quase na virada desse ranking. Chegamos na metade do ranking. Antes da gente começar, eu vou lembrar vocês que se vocês gostam do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database. Tanto no nosso canal, quanto no nosso site também. Que é o residentevodatabase.com Considere se tornar um apoiador. Sendo membro aqui do nosso canal do YouTube. Você pode clicar no botãozinho azul. Seja membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aqui. Porque às vezes, se eu não me engano, acho que no iPhone não aparece. Tem o redirecionamento aqui nos cards. E tem também o link na descrição. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios. Então, clica. Lê os benefícios. E se você puder se tornar um apoiador, você vai ajudar muito esse canal a continuar existindo. E chegamos então no quinto lugar agora do meu ranking. Do pior ao melhor de Resident Evil. E aqui a galera vai ficar brava comigo. Mas, gente, é que eu sou muito old school com Resident Evil, tá? Não fiquem bravos comigo, tá? No meu quinto lugar da série numerada, eu vou colocar o Resident Evil 4. Não é porque eu odeio o Leon. Pelo amor de Deus. Cara, essa história é muito engraçada. Mas, enfim. Não odeio o Leon, tá, gente? É que, assim, o 4, ele teve muito essa mudança mesmo, né? De paradigma ali, da franquia e tudo. Ele foi o início da grande mudança, né? Então, se a gente tiver mudanças hoje, pô, foi o 4 que começou essas mudanças, né? Não que o 4 começou, mas, cara, ele deu um soco, assim. Porque a gente teve o arco de Raccoon. Depois a gente teve já o Code Verónica, o primeiro jogo fora ali de Raccoon City e tudo mais. Já começou a aumentar um pouquinho o escopo. Aí o Zero trouxe o Marcos com as sanguessugas ali. Já ficou meio, hum... Cara, o 4, ele veio, assim, com o pé na porta, assim, sabe? Tipo, falou, agora mudou tudo. Você que lute. Não tem mais zumbi nessa porra, sabe? Então, ele foi brutal, assim. Mesmo assim, ele é um jogo foda. Ele é um jogo jogável até hoje. Vai ter um remake. Eu vejo muita gente falar que tá datada a gameplay, né? Do Resident Evil 4. Eu discordo completamente. Eu acho que ele ainda é um jogo muito atual. A temática dele é extremamente atual também. Que é essa coisa de religião, né? E tudo. E fazer terrorismo religioso, né? Que é a parte ali dos Lôs Iluminados e tudo. Que foi uma coisa bem dos anos 2000. Do início dos anos 2000 ali. Que era da Torre Gêmeas e tudo. Então, a gente tem que pensar nesse contexto da criação. Do plot do jogo também. O jogo, ele tem uma história muito boa. Muita gente fala que não tem história, mas tem. Tem plot twist atrás de plot twist. Então, gosto muito disso também. E foi uma revolução no gameplay. Na indústria dos games. Não só de Resident Evil. Quantos jogos não se inspiraram na câmera do Resident Evil 4, sabe? Então, é um jogo animal. É um jogo que definiu aí estruturas da indústria dos games. Mas, não é um dos meus favoritos da franquia, né? Ele tá no meu top 5. Mas, ele não tá ali no top 1. Que eu sei que é de muita gente, né? É o jogo mais popular. Muito por causa da era pirata também, né? Do Play 2 ali. Mas, ele é um jogo que... Cara, ele é muito importante. E por isso também, ele tá nesse top 5. Não é dos meus favoritos. Por isso, tá no top 5. Ele tá ali em quinto lugar, no top 5. Mas, ele é tão importante que por isso também que ele tá no top 5. Deu pra entender? Ficou confuso? Enfim, é isso. Em quarto lugar, eu tenho aqui Resident Evil 3. Eu gosto muito do Resident Evil 3. Amo a Jill. A Jill é minha personagem favorita. Mas, ele só tá em quarto lugar. Porque os outros três, eu gosto mais. É isso, gente. Gente, Resident Evil 3. Nemesis, porra. Ele ataca a minha ansiedade até hoje, sabe? Tô falando do clássico aqui, tá? Não tô falando do remake, tá? Que fique bem claro isso. Ok? O único remake que vai ter aqui, que eu vou citar, é do 1. Sério, eu não sou obrigada, gente. Pra mim, Resident Evil 3, de verdade, é o clássico, tá? Do 2, apesar de eu gostar muito do remake também, eu ainda prefiro o clássico também, tá? Então, agora, remake do 1, aí pra mim, ele é a versão definitiva do 1. Porque ele tem mais coisas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, cara, o nêmesis do clássico, até hoje, ele me desperta, assim, uma ansiedade muito absurda. Eu gosto demais de Resident Evil 3. Eu gosto do fechamento do arco de Raccoon City. Cara, a cidade explodiu. Antes a gente tinha uma mansão explodindo, depois um laboratório subterrâneo explodindo. Agora a gente tem a cidade. Olha o quanto foi escalonando a coisa pra cobrir rastros, sabe? De envolvimento de umbrella, de governo americano. Eu acho isso animal, sabe? Na franquia. E é uma coisa que também sempre me atraiu na franquia. Essa parte conspiracionista, essa parte política da coisa. Gosto muito também. Então, por isso que eu acho que o 3 é um jogo tão importante. Eu vejo muita gente falar que o 3 não tem importância. Porra, meu amigo. Raccoon explodiu. Sabe o que é uma cidade? Se varrida do mapa? Não, porque nunca aconteceu com a gente. Tipo assim, Chernobyl foi abandonada. Semelhante, digamos assim. É semelhante a Chernobyl, assim, sabe? É animal, cara. Eu acho isso muito absurdo, assim, né? E a gente descobre sobre o governo americano estar envolvido com a umbrella, sabe? Eu acho que eles podiam ter explorado isso mais. E perder essa oportunidade no próprio 3 remake, né? Mas se eles tivessem explorado isso mais, cara... Nossa senhora. Eu acho que talvez fosse o meu jogo preferido. Talvez. Mas gosto muito dele. Tem a Jill ali, que é a minha personagem favorita da franquia. Então, por isso que ele está no meu quarto lugar. Só não está mais acima, porque os outros, pra mim, são supremos, assim. Eu acho que nunca, nunca mais vai mudar, gente, o meu top 3. Vamos falar dele. Vamos falar dele. Vamos agora para o top 3. Lembrando que eu tenho um vídeo antigão aqui do canal, em que eu já falava desse top 3. Então, ele não mudou. Aquele vídeo é de 2016 ou 2017, que eu não lembro agora. Estamos em 2022 e ele não mudou. Eu acho que é muito difícil que mude. Vamos lá. Em terceiro lugar, Resident Evil Code Verônica. Simplesmente porque eu amo a família Ashford. Eu amo Alexia e Alfred. Eu amo que o Alfred, ele é o nosso Norman Dates. Se você assistiu Psicose... Gente, não tenha preconceito de assistir Psicose por ser preto e branco. Assista, porque é o filme, entendeu? Ele é muito bom. E aí você vai ver o tanto de influência que tem do Psicose no Code Verônica. Inclusive o nome Biohazard. E isso são palavras do Mikami. Biohazard. Por que ele escolheu essa palavra Biohazard? Porque ele queria um nome curto, tipo Psycho, que é o nome em inglês do Psicose. Então assim, a gente tem influência do Psicose desde o primeiro jogo de Resident Evil, sabe? E eu gosto demais, né, das obras do Hitchcock. Não tem como eu não gostar do Code Verônica. Fora que quando eu joguei o Code Verônica, eu até já contei essa história aqui pra vocês, né? Antes de eu jogar o Code Verônica, de eu ter o meu Dreamcast, eu comprei uma revista São Games. São Games não, Super Game Power, desculpa. Que era uma matéria que o slogan era Nunca houve um Resident Evil como Code Verônica. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, não, eu preciso jogar esse jogo. Aí eu passei uns meses ali e tal, né, sem ter o Dreamcast. E aí eu tinha um dinheirinho, juntei com o meu irmão ali, que ele queria um videogame novo. A gente tava sem um videogame novo, né? A gente tava com, acho que, um Super Nintendo de rolo que meu irmão fez. E aí eu falei pra ele, ó, meteu o Dreamcast, né? Saiu o Resident Evil ali. E se a gente, né, junta ali o meu dinheiro, né? Faz aí um rolo, seus rolos aí de videogame. E se a gente arrumasse um Dreamcast? E foi assim que a gente comprou o Dreamcast. E, cara, foi o primeiro videogame também que eu nunca vendi. Porque antes a gente sempre vendia ou trocava por um novo ali, né? Então, esse foi o primeiro que eu não me desfiz, vamos usar essa palavra. E o Code Verônica, ele é muito importante pra mim. Marcou uma época também muito incrível. Tudo nele é bom, sabe? Eu gosto muito do Code Verônica. Então, por isso que ele é meu terceiro lugar. Meu segundo lugar está o Resident Evil 2. E eu vou colocar o clássico aqui, tá, gente? Porque eu gosto mais dele do que do remake. Porque o 2 clássico, ele faz muito bem aquela ligação entre Claire A e Leon B, né? E aí a gente já tem uma reimaginação dentro do próprio 2 clássico. Que é o Leon A, Claire B. Porque Leon A, Claire B não tem como ser canônico porque a Sherry não se infecta. Então, a gente não tem essa parte da história, a gente não teria essa parte da história sendo desenvolvida depois no futuro. Cara, eu amo Resident Evil 2, assim, num nível absurdo. Tanto que a galera acha que eu não gosto do Leon, mas, cara, o Leon, ele chegou a ser o meu personagem favorito na época do 2. Porque ele foi o jogo que eu mais joguei. Ele é o jogo que eu mais joguei até hoje, gente. Sabe quando o dia, assim, sei lá, eu tenho que fazer uma live, mas eu não tô muito bem, sei lá, tô meio gripada? Ah, eu quero uma live super light hoje. Ah, eu vou jogar o 2. Eu acho que tudo nele é bem colocado. A duração do jogo é boa. O fator replay dele é bom. A dificuldade dele é balanceada, é gostosa. É um jogo gostoso de jogar. E o 2 remake, ele tem essa coisa de ser gostoso de jogar também. E um fator replay bem interessante, tirando ali a segunda jornada. Eu prefiro fazer um fator replay interessante na primeira, sabe? Porque é um jogo gostoso de você rejogar. E essa conexão também da história ali, né? Tipo, a gente já não tá mais na mansão. É a cidade. E aí a gente tem o envolvimento da família, dos cientistas ali. Lembrando que o 2 foi o primeiro jogo escrito por um novelista, que foi o Sujimura-san. Que Deus o tenha. Então, eles começaram a melhorar a questão da história também. Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto do 2, né? E eu joguei ele muito, gente. Muito, 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 muito. Foi o jogo que eu mais joguei da franquia. Eu chegava a jogar ele, sei lá, duas vezes no mesmo dia, assim. Sabe? Zerar ele duas vezes no mesmo dia. Então, sou apaixonada por Resident Evil 2. A Save Room, a música de Save Room é a minha favorita até hoje. Então, por isso que ele é o meu segundo lugar. E o meu primeiro lugar não poderia ser diferente. Resident Evil 1. E, cara, apesar de eu gostar mais do clássico ainda, muito pela nostalgia, foi o primeiro jogo que eu joguei, me introduziu nesse mundo do survival horror, good luck, né? Me introduziu nesse mundo do Resident Evil. Então, ele é muito especial pra mim por causa disso. Eu tenho aquela teoria, vocês sabem. O primeiro jogo que você jogou é o seu favorito. Nem sempre eu acerto, mas muita gente fala, pô, é verdade, né? Meu favorito é o tal, porque foi o primeiro que eu joguei, não sei o quê. Então, o 1 foi o primeiro que eu joguei. Eu ainda gosto mais do clássico pela nostalgia, mas o remake dele é um negócio absurdo, gente. É muito incrível, sabe? Expandiu a história, aumentou muito mais a história, deixou aquela mansão que já era maravilhosa, ainda mais maravilhosa. E ainda é a minha história favorita, que é aquela coisa da investigação na mansão e tudo. O laboratório do 1 é o meu favorito de todos os tempos. Eu acho aquele laboratório tudo de bom. É laboratório subterrâneo mesmo, secreto mesmo, sabe? É um lugar, assim, úmido, sabe? Embaixo da mansão, aquilo é animal, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto do 1 também. Era algo simples, funciona, tem personagens bons, tem uma história boa. Cara, quando eu joguei ele assim, ele foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Então, eu sou grata por tudo que eu tenho hoje graças à Resident Evil, tudo que eu conquistei graças à Resident Evil, não só em questão de bens, sabe? Na minha coleção e tudo. Mas, não só por ser meu trabalho, né? E eu ganhar dinheiro com isso. Mas, por ser, tipo, tudo que eu aprendi, aprendi inglês. Pô, eu fui na E3 por causa de Resident Evil. Todas as experiências, sabe? Que eu tive graças à Resident Evil. Então, eu acho que por isso que o 1 também, ele continua... Ah, eu tô até emocionada quando eu falo. Mas, é por isso que eu acho que ele sempre vai ser o meu top 1, gente. Porque eu amo esse jogo. Nossa, do fundo do meu coração. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse top 10 que eu fiz aqui, desse ranking do pior ao melhor. Quero ver o ranking de vocês também, porque como eu disse, eu falei por mim, né, gente? Agora eu quero ver o de vocês. Quero ver o de vocês. De repente, a gente faz uma enquete aí, depois a gente comenta o resultado, um vídeo. O que vocês acham? Também deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês têm interesse, que a gente, de repente, faça essa enquete aí, que eu acho que vai ser bem legal. A gente pode fazer por fases Marvel, de repente, pra... Não sei se dá pra gente colocar todos os jogos, mas a gente pode ir fazendo eliminatórias aí, se vocês quiserem. Então, também deixa aqui embaixo nos comentários como que vocês acham que a gente pode trabalhar essa questão da gente fazer aí o ranking da galera dos jogos da franquia, beleza? Então, foi tudo aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!